Vamos a questão de número 5. Em uma concessionária de veículos há carros e motos. Se existe 22 veículos e um total de 74 rodas em contato com o piso, quantas motos há nessa concessionária? E só pra gente descobrir quantas motos tem nessa concessionária, nós vamos ter que utilizar aqui um método de resolução de sistemas, né? Que é o mais fácil pra gente saber. Aí, a gente vai pegar essa dica que tem 22 veículos, né? Contando carros e motos e total de rodas, 74 rodas. Será que tem como a gente descobrir? Bom, dá um curte aí no meu vídeo que eu vou trazer a explicação pra vocês, tá? Primeira coisa, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar os carros de X e vou chamar as motos de Y, tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Aí, é o seguinte, eles disseram que há 22 veículos. Então, carro e motos são 22, só que a gente não sabe quanto de cada um. Então, eu vou fazer assim, ó. X mais Y igual a 22. Formei uma equaçãozinha, né? Somando carros e motos, que é o total de 22. Aí, eles falaram que tem 74 rodas. Carro tem 4 rodas, não tem? E motos tem quantas rodas? Duas rodas. Usando essa aqui, a quantidade de rodas, eu vou formar uma segunda equação, tá? Então, se X é número de carro, carro tem 4 rodas. Então, é 4X. Mas, se Y é número de motos, então, fica sendo 2Y, que são duas rodas. Igual, quantas rodas no total? 74. Vocês, é, observem que eu formei duas equações com as dicas do problema. Então, essas duas equações, eu vou transformar elas em um sistema, tá? Sistema de equações. Eu, inclusive, nesse momento, estou baixando um vídeo explicando o que é sistema de equações. Aí, é só vocês procurarem aí dentro da playlist equações do primeiro grau, tá? Dentro dessa playlist, tá? Aí, tem três métodos pra vocês saber responder isso aqui, tá? Eu vou usar esse aqui com o método da substituição. Eu vou fazer essa resolução com o método da substituição pra me descobrir essa quantidade de motos, ok? Então, vamos lá. O método da substituição, a gente vai fazer assim, ó. A gente escolhe uma das duas equações e isola uma letra, tá? A equação mais simples é essa, eu vou escolher essa primeira. x mais y igual a 22, vou isolar o x, fica 22 menos y, né? Por que 22 menos y? Porque ele é positivo aqui, ele vem negativo pra cá, né? Então, isolei o x. Agora, eu vou pegar a segunda equação. 4x mais 2y igual a 74. E vou aproveitar o que eu isolei aqui de x, se o x vale 22 menos y, então, eu vou colocar no lugar desse x aqui esse valor, tá? E esse 4 vai multiplicar o valor. Então, fica assim, ó. 4 que multiplica 22 menos y, que eu vou colocar no lugar de x. 22 menos y, e vou repetir o resto, mais 2y igual a 74. Feito isso, eu devo resolver o parêntese primeiro. Então, eu multiplico aqui e multiplico aqui, certo? 4 vezes 22 dá 88, menos 4 vezes y, 4y. Mas, vou repetir o resto, né? Tô atrás do meu número de motos resolvendo, né, o sistema, gente. Não esqueça de dar um curte aí, tá? Pra ajudar eu. Aí, gente, ó. Nesse caso aqui, eu resolvo os termos semelhantes. Eu posso resolver o termo de y com o termo de y. E esse termo aqui com esse termo aqui. Então, vai ficar assim, ó. Menos 4y mais 2y no primeiro membro. Certo? E 74 menos 88 no segundo membro. Tá? Eu juntei os termos. Agora, sim, vou resolver, ó. Menos 4y mais 2y dá menos 2y, né? Subtrai e conserva o sinal do maior número. 74 menos 88 vai dar menos 14, né? Subtrai também e conserva o sinal do maior. Como aqui deu negativo, né? A minha variável aqui deu negativo. Então, vou multiplicar vezes menos 1. Por quê, Tia Bel? Porque isso aqui deu menos, gente, ó. Nesse termo da letra aqui do y. Aí, você multiplica vezes menos 1 pra facilitar seus cálculos, tá? Se tá tudo negativo, então, vai ficar tudo positivo aqui, ó. Fica mais 2y e mais 14. Agora, a gente isola esse y, fica 14 dividido por 2. E 14 dividido por 2 é quanto? 7. Observa aqui, ó. A gente chamou o y de número de motos, não é? Motos não é o y? Se a gente acabou de descobrir o y, gente, então, há 7 motos nesse local, tá? Se são 22 veículos, 22 menos 7, fica sendo 15 carros e 7 motos. Mas eu quero só o número de motos, eu vou e marco o x na letra A de amor, tá bom? Gente, não esqueça de dar um curto. Ajuda a Tia Bel, tá bom? Tchau!